Glória a Jesus vocês que estão aqui na frente levanta sua mão para o céu uma dela, a mão direita vocês vão fazer um juramento comigo diga assim eu creio que o meu Senhor Jesus Jesus Cristo morreu em uma cruz lá no Monte Calvário em Jerusalém em favor da minha vida no meu lugar para que o meu nome fosse inscrito no livro da vida para que eu fosse salvo não pelas minhas obras mas pelos méritos de Jesus Cristo eu creio que através da morte na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo lá na cruz eu fui justificado e santificado eu creio que agora não há mais nenhuma condenação para a minha vida porque eu aceitei com o meu coração e confessei com a minha boca que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador e será para sempre o meu Senhor por isso por isso eu de minha livre e espontânea vontade compareço neste lugar para ser batizados em águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo eu prometo eu prometo eu prometo diante de Deus e de todas as testemunhas ser fiel ao meu Deus todos os dias da minha vida obedecendo a sua santa palavra a Bíblia Sagrada sendo obediente ao meu pastor presidente sendo obediente as doutrinas e os bons costumes da igreja eu prometo contribuir com os meus dízimos e as minhas ofertas para a manutenção da casa do Senhor eu prometo ser fiel a Deus todos os dias da minha vida o mundo para mim acabou eu agora pertenço a Jesus até o último momento da minha vida nessa terra assim eu creio assim eu prometo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e toda a igreja diga comigo amém vamos dar uma linda salva de palmas para estes novos membros vamos ficar em pé pode ficar todos em pé mesmo não dá para dobrar os joelhos não nós vamos orar nosso Deus e nosso Pai aqui estão estes homens e mulheres que tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo como salvador da sua vida agora comparecem perante mim como ministro do teu evangelho dentro deste altar para serem batizadas em águas como manda a tua palavra confirma o desejo dos seus corações e faz deles homens e mulheres abençoados pelo Senhor todos os dias das suas vidas aqui na terra eles sintam a tua presença e se lembrem deste dia em que compareceram num altar num santuário aqui na Assembleia de Deus e Madureira para ser batizado nas águas por isso eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus e todos dizem amém glória a Jesus pode voltar para os seus lugares a igreja pode tomar assento e nós vamos iniciar o batismo nas águas quero destacar aqui dentre os irmãos que vão ser batizados nas águas o irmão Sérgio o Sérgio é campeão mundial de jiu-jitsu foi campeão mundial de jiu-jitsu sênior porque tem várias categorias ele congrega lá no Parque Gênus e hoje está se batizando nas águas onde é que está o Sérgio? ah muito bem pois eu quero ter umas aulas com você glória a Jesus vamos dar uma salva de palmas para o Sérgio Deus te abençoe Sérgio um abraço viu? parabéns glória a Jesus o pastor o irmão Paulo Andrade me informou que nós temos aqui uma jovem onde é que está a jovem Paulo? será que ela consegue subir aqui Paulo? já está aqui traz ela aqui traz devagarzinho não precisa ter pressa não não precisa ter pressa o avul Ainda está andando? Com as pernas? Incrível. Que beleza. Ainda acho assim, está bom? Mais ou menos, não é? Como é o nome dela? Mais ou menos, não é? Zelina? Velina? Vem cá, Velina. Aqui só um cadinho. Não vou demorar muito com ela, não. Olha aqui. Senta ela aqui um pouquinho, que eu quero tirar uma fotografia. Senta aqui, Mavelina. Filma ela. Sai da frente para ela ser filmada. A estrela é ela aqui hoje. A irmã Velina tem 100 anos de idade. Vai chegar a 500 tranquilo. Vai completar 101 anos de idade. Tira a fotografia aqui, que eu sou fã dela. Está da frente aí. Deixa eu sentar aqui do lado dela. Só um pouquinho só, pastor. Aí. Aí, mas se não der conta de levantar também, não tem problema, não. Posso tirar uma foto com a senhora? Aqui. Vamos nós dois olhar para ali, olha lá. Bem bonitinho assim, olha. Com 100 anos, eu acho que nunca batizaram ninguém aqui. Nesses 25 anos que eu estou aqui, eu nunca vi. Eu não me lembro. Você lembra, Leocádio? Com 100 anos? Não lembro, não. É isso. Bem devagarzinho. Pode ir com calma. Se é uma coisa que eu não tenho, é pressa. Bem devagarzinho. Cuidado com o meu cristal. A irmã Dodó disse que vai bater o 100. Tranquilo. Vai mesmo. Você não tem dúvida. Dodó vai a 500. Eu já falei. Bem devagarzinho. Isso. Com cuidado. Isso. Vai. Pode só um pouquinho. Pode batizar. Pode batizar. Pode batizar. Bem devagarzinho. Pronto. Vai. Bem devagarzinho. Aí, aí, aí. Pronto. Pronto. Aê. Aê. Saúde. Devagarzinho agora para sair. Bem devagarzinho. Nós vamos batizar hoje. Isso. Ah, é? Deixa eu só tirar ela aqui que eu vou ver o testemunho. Bem devagarzinho. Oh, 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 filha. Ah, vai devagarzinho junto com a mamãe. Isso. Pronto. Já passou o susto. Fala para mim como é que era. Vamos batizar hoje o senhor, deficiante visual, que ele, um ano e meio, nós estamos discipulando ele. Ele era devolto da parecida do norte. Tinha vários altares dentro de casa. Nós, um ano e meio, discipulamos ele a batizar. Pode falar aí. Meus irmãos, a paz do senhor. Nós estamos, da congregação Nova Canaã 1, estamos trazendo também hoje um deficiente visual de 68 anos de idade, que era devoto de uma... Aparecida do Brasil, assim é dito. E ele tinha mais de cinco altares em sua casa. Em um ano e seis meses, nós discipulamos ele. E para a honra e glória do senhor Jesus, ele vai descer as águas batemais hoje. Amém. Jogou os altares fora? Jogou tudo fora. Destruiu? Tudo. Ele que fez isso. Nós não fizemos nada disso. Foi ele que destruiu os altares. Glória a Jesus. Vai se batizar nas águas. Ele está por aí? Já está na fila aí. Glória. Agora vamos com as vovózinhas. Olha os meus cristais. Cuidado com os meus cristais. Devagarzinho. Desce devagar com o meu cristal. Isso. Vai devagarzinho que não tem pressa. É isso. Ninguém precisa ter pressa. Isso. O ideal não é nem a pessoa vir, não. Abraça ela e traz ela. Fica mais fácil alguém ter mais força do que trazer a pessoa andando. Bem devagarzinho. Só manda fechar a boca. Pronto. Pronto. Está bom. Muito bom. Aí, que beleza. Ajuda a subir. Pega ela. Não tem pressa de tirar. Devagarzinho. Estou batizando a juventude primeiro. Tem mais algum neném aí para nós batizar? Tem mais um. Bora. Devagar. Ih, essa está novona. Essa está forte. Isso. Bem devagar. Tem mais um lancezinho de escada aí, hein? Tem mais um lance aí. Aí. A água está gelada, não é, avô? Pronto. Aí. Outro salmo de fraca. Tem mais alguém? O deficiente. Pode entrar. Pessoa com necessidade especial. Pode vir devagarzinho. Esse era devoto da aparecida. Mas agora é devoto do Senhor Jesus. Pode. Isso. Olha. Não tem como a pessoa pegar na escada. Tem que ir. Vai falando com ele. Tem mais um lance de escada. Isso. Tem mais um. Pode ir com segurança que tem uns dez homens do seu lado aí. Tem mais um. E agora tem só mais um lancezinho de escada. Isso. Isso. Vem que tem mais um. Está quase chegando. A água não vai passar do lombo, não. Fica tranquilo. E chegou. Põe direitinho. Fecha a boca. Para não entrar água na boca. E pode batizar. Aí. Pronto. Aí. Vai. Pronto. Pronto. Ele é Zé. Pode puxar os hinos aí. A banda. Pastor Paulo Leivas Macalão. Tem mais um ancião? Vai no mesmo ritmo. Glória a Jesus. Vamos? Glória a Deus. Glorificando a Deus. Por favor. Ninguém fique aqui na frente para não atrapalhar a filmagem. 107. 106. Amém. Hino número 106. Pode ir devagar. Viva Cristo, eterna riqueza. Meu escudo, vida e firmeza, sua graça, homem e faça, reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento. Devagar, devagarzinho, devagarzinho. Que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exora, a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que os crentes sempre dá vitória e a vida prometida, que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Glória a Deus. 416. 416. 416. Anjos aos milhares no céu verão, quando o povo salva entrar. Crentes coroados também serão, quando o povo salva entrar. Quando o povo salva entrar. Quando o povo salva entrar, muito grande alegria no céu haverá. Quando o povo salva entrar. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja alohado. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! 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 Um dia Cristo voltará Ao ascender o prometeu Do modo que soubeu virar Há de ver o Rei Jesus o povo ser Muito em breve sim Jesus virá Alegre o verá seu povo Velando todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar Os mensageiros do Senhor Afirmam que Jesus virá E o poder consolador Aos fiéis promessa nos revelará Muito em breve sim Jesus virá Alegre o verá seu povo Velando todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar Ó gozo sem comparação No dia do meu Salvador Com a muito grande multidão Suberemos ao encontro do Senhor Muito em breve sim Jesus virá Alegre o verá seu povo Velando todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar Bem-vindo sejas Bem-vindo sejas meu Senhor Em Tua gloriosa luz A nossa fé terá valor Nós dizemos Ora bem Senhor Jesus Muito em breve sim Jesus virá Alegre o verá seu povo Velando todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar É óbvio Todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar Glória a Deus Ouve a nossa missionária irmã Márcia Louvando ao Senhor Jesus Saúde a todos com a paz do Senhor Pode soltar Glória a Deus Imagino-te Senhor Andando sobre as águas Operastes maravilhas Por onde passavas Deixastes marcas eternas Na alma e na história do homem E agora em mim Cada dia mais e mais E mais E mais E mais E mais 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 Marcas Que desfazem maldições Restauram Restauram Mentes e corações Saram As feridas Mais profundas A marca do Deus vivo É a única cura A marca do Deus vivo É a única cura Eu sou testemunha Eu sou testemunha viva Dos teus milagres Tenho visto maravilhas Por onde me levas As mesmas marcas são feitas Na alma e na história de todos Na alma e na história de todo o que crê Maldiço Maldiçoes Maldiçoes Restauram Mentes e corações Saram as feridas mais profundas A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura Que desfazem maldições Restauram mentes e corações Saram as feridas mais profundas A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo é a única cura A marca do Deus vivo está neste lugar A marca do Deus vivo é a única cura Amém Glória a Deus 509 Número 509 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu veremos lar Como a areia da praia os remidos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Do vermos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus contemplarmos Coroado no céu como estar E prostrado no céu como a areia da praia Tantos como a areia do mar Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Glória a Deus O pastor de Vila Kennedy Pra louvar o Senhor Glória a Deus Quero saudar os irmãos na paz Do Senhor Jesus Amém A melhor coisa Que o homem já fez Foi aceitar Jesus como salvador Isso que está acontecendo aqui É o resultado De abrir o coração para Jesus A mão amiga A mão amiga Me estendeu Me levantou E me deu vida Amém A mão amiga A mão amiga Me acariciou Quando eu estava triste Amém A mão amiga Me deu amor Me acariciou Me acariciou Amém Amém A mão amiga Me disse Sou o teu Senhor O teu consolo Sou esta paz Que envolveu Todo o teu corpo Eu não te abenço Eu não te abandono Eu não te abandono Quero sempre te ajudar Amém Amém A mão amiga A mão amiga Me disse Sou o teu Senhor O teu consolo Sou esta paz Que envolveu Todo o teu corpo Eu não te abandono Quero sempre te ajudar Quantos creem que a mão amiga está aqui nesta manhã? A mão amiga Não ver o ódio Tudo ela faz Sem impedir o bem A mão amiga Ajuda o fraco Dá o braço E lhe põe de pé A mão amiga Quer ter amigo Dar abrigo A quem lhe pedir Por isso irmão A mão amiga Hoje vai te ajudar A mão amiga Me disse sou o teu senhor O teu consolo Sou esta paz Que envolveu Todo o teu corpo Eu não te abandono Quero sempre Quero sempre Quero sempre Quero sempre Te ajudar Amar a mão amiga 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 Quatrocentos e quarenta e sete Quatrocentos e quarenta e sete Quatrocentos e quarenta e sete Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nasce-te de novo Andas já com Deus Pertences ao povo Que vai para os céus Tens a lei Tens a lei escrita No teu coração Em ti já habita A plena salvação Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Já desceste as águas Passaste o Jordão Tens ainda mágoas No teu coração Foste batizado Como foi Jesus Seguis a seu lado Para o céu de longe Se o caminho é estreito Vida de vitória Vive já com Deus Marchas para a glória Andas para os céus Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Ao ouvir o brado Eis que Cristo vem Teixe preparado Para dizer amém Ao ver teu vestido Clareto ou a luz Canta com os remidos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores Vem No portal da vida Cristo acharás Ao fim dar a lida Lá no céu Tu estarás Aleluia 360 A preciosa fonte 360 360 360 360 A preciosa fonte Glória a Deus Ó preciosa fonte sanadora Para todos Corre sim Glória a Deus Vem a fonte sanadora Vem a fonte sanadora Que abre o Salvador Cujas águas Cujas águas sedutoras Têm um divinal sabor Tem um divinal sabor Oh preciosa fonte sanadora Para todos Para todos correr sim Oh preciosa fonte sanadora Glória a Deus Me sara a mim Nesta fonte que nos sara Encontrei real perdão Minha veste feice clara Tenho purificação Oh preciosa fonte sanadora Oh preciosa fonte sanadora Oh preciosa fonte sanadora Glória a Deus Me sara a mim Nesta fonte sanadora Nesta fonte que nos cura Deu-me Cristo salvação Santo tornou-me em alma e pura Ele deu consolação Oh preciosa fonte sanadora Para todos correr sim Oh preciosa fonte sanadora Glória a Deus Me sara a mim Vem a fonte que te cura Hoje vem purificar A do alma que impura Lá no céu não pode entrar Oh preciosa fonte sanadora Para todos correr sim Oh preciosa fonte sanadora Glória a Deus Me sara a mim Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Oh preciosa fonte sanadora Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Evangelista Evangelista Valdeir Siris A paz do Senhor Marquinho Gomes Aumenta um pouquinho o som aí Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Aleluia, glória a Deus Isso Benção de Deus Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor Ele é digno De toda honra E de todo louvor Glória a Deus Aleluia Vou fechar a boca Glória a Deus Está botando lá Ele está copiando meu CD Glória Aleluia Louvado e engrandecido é o Senhor Que tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Feleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Que tenha fé A fé de Abraão Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Não desiste não Que tenha fé A fé de Abraão Aleluia Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha Aleluia Se a luta é muito grande Aleluia Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a igreja A tua promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Que tenha fé Fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Que tenha fé Fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Se você pode aplaudir E aplaude esse Deus maravilhoso Aleluias Saudamos a igreja com a paz do Senhor Mão da banda Sou bem nos ajude Glória a Jesus Aleluias A minha alma Estava longe Do caminho Dos céus Eu era pobre Desprezível Pecador Mas Jesus Já transformou Minhas trevas Em luz Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre E perdido Sem Deus E sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade posso Sossegar Pois com Ele Estou liberto Do perigo E do mal Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre E perdido E perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Para mim Eu era pobre E perdido Sem Deus E sem Jesus Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Amém Glória a Deus Missionária Márcia Ouvando ao Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus A ditosa cidade deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos, cantando as anas ao rei Preve se meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagina, imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Todos louvando E querubins Glória a Jesus Reunidos Cantando as anas ao rei Breve se meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Glória a Jesus Glória a Deus Pra isso tem uma condição, né? Irmãos, se ficarmos Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós Iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos Cantando as anas ao rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém Amém Glória a Deus Aleluia Número 6 Marquinhos Gomes Ele não desiste de você Pai do Senhor, meus irmãos Valeu, Jair Número 6 Ele não desiste de você 6 Marquinhos Gomes Obrigado, meu amigo Deus te abençoe Ele não desiste de nós Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Aleluia Deus não desiste de nós Não importa o que você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste de nós Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus De tantas coisas Que andei fazendo De quase todas Me arrependi Mas houve uma Especial Foi a mais certa Que eu já fiz A melhor coisa Que eu já fiz Em toda a minha vida Salvou-me Salvou-me por um tris Foi aceitar Jesus Jesus Sinceramente Foi a melhor coisa Que eu já fiz Aleluia A melhor coisa que fizemos na vida Foi aceitar Jesus como Salvador Amém Amém Vamos lá Beale Amém Amém